Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu ainda queria falar isso. Obrigada. Você viu que hoje eu tô assim pra lá de dorada? É, tá bonita pra caramba. Eu tô de check-list. A mulher tá podre se achando com esse negócio. Tá um estilo afro. É? Os meninos disseram que eu tô parecendo. Quem é? As egípcias. As egípcias. É. Da minha série José do Egito. As rudes. Dizem que eu estou assim arrasando. Daquelas que são rudes, né, Carol? De mulher do Egito. Dona Negra diz obrigada. Vem você é sempre um amor aqui junto com a gente. Não, fala sério. Eu queria primeiro agradecer a galera do programa. Pela parceria que tá ficando forte. Divulgando que a gente vem aqui. A galera curtindo, curtindo a tua página. A galera da tua página curtindo a nossa. É integração total. Muito feliz. Muito obrigada. Agora vamos lá. Vai rolar festa aí, ó. Projeto do Reggae Raiz. Fecha dois anos. Toda quinta-feira. Então, Carol, é como se fosse um filho, né? Que a gente conseguiu gerar. E já são dois anos na atividade. Tamo aí na atividade. Ah, é. Na atividade, no corre mesmo. A gente começou no Barra Raizes da Ilha, ali no final da litorânea. E hoje a gente tá no Bar do Nelson. Olha, gente, adoro o Nelson. E não é. E eu queria, inclusive, mandar um salve pra galera do Bar do Nelson. Esse mês fazendo 15 anos de vida. Já? 15 anos multiplicando a música reggae. Menina, eu ia pro Nelson quando não tinha. Ah, olha só. Adorei. Gostou? Gente, olha. O que não existe, o povo cria. É. Eu sou da época do Nelson quando ainda não tinha portão. Tinha areia, lembra? Não, tinha. Tipo, sabe aquelas folhas de banana? Ah, daí tinha sinuca em cima, lembra? Exatamente. Então, então é lá mesmo. A gente já tá lá há um ano mais ou menos, né? Então, toda quinta-feira eu queria fazer um convite não só pra hoje. Pronto, estenda pra sempre. Todas as quintas, o ano inteiro, toda quinta. Inclusive, a gente tem um botão que fala, toda quinta é de lei. Então, toda quinta a gente tá lá, eu, orquestro visível e convidados. Sempre uma galera que toca do vinil, que a gente faz essa mistura do New Roots com vinil. Hoje a gente vai estar com a equipe Power System, são muito bem-vindos. Então, eu espero você lá também, pra fazer um ao vivo, a galera dançando. Eu quero relembrar minha época áurea de Nelson. E eu tô feliz também que amanhã a gente tá lançando uma casa. Amanhã eu vou parir outro projeto. Outro projeto. Essa mulher danada demais. Nosso tempinho, como é que tá, meninos? Eu fico tensa aqui, porque quando vai dar o final do programa... Um minuto. Um minuto, olha só. Um minuto. O novo projeto é lá no bar, lava-burra. Botecão lava-burra no Quatrac. Galera do Quatrac, a minha caravana, que é direto de lá. Cada um tem a caravana que merece. Com certeza. A minha é de lá. Um beijo pessoal do Quatrac, que tá sempre ligado aqui junto com a gente. E a galera do reggae. Show de bola. Espera a caravana da negra da Orquestra Invisiva, amanhã começando toda sexta na lava-burra. E tamo junto, eu espero você. Tamo junto e misturado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém, é muito, muito, muito. Uma vida reggae da reggae. Eita, e que a gente um dia possa ter um dicionário também. É, né? Uds. Porque essa mulher aqui fala cada gíria. Ficou pro dicionário. Uds, 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 uds. Vamos ver assim, eu vou me despedindo aqui. Amanhã a gente tá de volta com muito mais chegar aí ao vivo pra você. Até o Badonelson. Vamos, Carol. Um beijo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.